Sou Cláudio Eliomar, professor da Universidade Federal de Pernambuco, lá eu atuo na área de dentística. E venho aqui falar com vocês um pouco sobre a STI, essa empresa que, na verdade, ela traz produtos de alta tecnologia e com bastante inovação para o mercado. Utiliza os produtos da STI há mais de 10 anos e, com certeza, a gente sempre loga sucesso com aquilo que a gente entrega, com aquilo que a gente utiliza. Praticamente, um dos clientes da STI, para mim, é o polo-ocitões, um agente clareador à base de feróxido hidrogênio a 37,5%, que promove clareamentos extremamente eficazes, extremamente seguros e, sobretudo, com sensibilidade praticamente zero. E isso faz com que a gente tenha um respaldo muito importante no perfil em relação à aceitação por parte do paciente, tanto em relação ao dente, que se torna extremamente claro, quanto também à ausência de sensibilidade pós-operatória. Acho que a tecnologia inserida dentro desse produto é extremamente positiva. Um bico de auto-mistura que facilita a aplicação dentro do ponto de vista clínico, a presença de água dentro do seu conteúdo, o que faz com que minimizem cada vez mais a sensibilidade trans e pós-operatória. E a gente observa também a concentração um pouco mais elevada, o 37,5%, que faz com que a gente utilize por um menor tempo de exposição ali ao dente. Então, trabalhar com a STI sempre representou segurança, praticidade e eficácia em relação aos desafios de seus produtos.